Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nalu e eu vim antes tarde do que mais tarde ainda trazer o fechamento das leituras de março aqui pro canal. Esse mês eu me enrolei e o vídeo tá saindo um pouco mais tarde do que eu gostaria, mas sempre tá em tempo. Bom, o primeiro livro que eu terminei no mês de março já tinha aparecido no fechamento de fevereiro porque eu comecei ele por lá e foi Desonra do Cotzi. O vídeo já saiu aqui no canal, então não vou me estender muito, só vou falar que ele é um livro difícil, com uma narrativa meio lenta e com um protagonista nada carismático, que é muito difícil da gente gostar, mas que não deixa de ser uma construção bastante interessante. Não foi um livro que eu gostei, mas inegavelmente ele é um bom livro. Ele vai contar a história do David Lurie, um professor universitário que tem uma vida bem resiliente, assim, nada tá bom, mas também tá tudo bom. E ele vai cair em desonra porque ele vai ter uma relação com uma aluna dele na faculdade e a partir daí a vida dele vai mudar bastante. E se você quiser saber mais sobre esse livro é só clicar aqui nos cards. O segundo livro que eu terminei no mês de março, aí sim o livro que eu comecei e terminei no mês de março, foi Outro Jeito de Usar a Boca, da Rupi Kaur. Um livro que eu ganhei de presente bem quando ele tava no hype e que eu acabei enrolando pra ler e que no fim das contas eu gostei menos do que eu pensei que eu iria gostar. Já saiu vídeo aqui no canal também, então mais uma vez eu não vou me estender, mas esse foi um livro que eu guardei tanto tempo porque eu achei que eu ia amar e que quando eu pegasse eu ia ler em uma sentada, mas não, eu demorei uns 4, 5 dias pra ler. Eu achei que o discurso não condizia muito com o que eu tinha ouvido falar sobre ele, apesar dele ter sim, é claro, pontos positivos e poemas muito intensos e feministas, num geral não foi o que eu encontrei. Se você quiser saber mais sobre isso é só clicar aqui nos cards. O terceiro livro que eu li no mês de março foi o importantíssimo quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus, que devia ser leitura obrigatória nas escolas, que devia render muito mais debates e conversas do que ele rende. Foi a escolha pro Leia Mulheres de Março, do Rio de Janeiro, que eu tive a sorte de poder participar e a discussão foi ótima. Esse livro é importantíssimo, ele é de não ficção, é, como diz aqui o subtítulo, o diário de uma favelada. E aqui a Carolina Maria de Jesus vai contar sobre a vida dela, o cotidiano dela na favela, sem papas na língua. É um documento muito importante, muito além de literatura, né? A gente ter um relato como esse editado e publicado, feito livro, é muito importante, porque é o registro de uma história, na verdade é o registro de um país, porque a gente lê e esse livro foi publicado em 1960 e podia ter sido escrito hoje por alguém que tá morando na favela agora, porque a gente sabe que essa realidade não mudou. Se bobear, ela até piorou. E a gente tem um relato aqui muito importante, muito cru. A edição optou por manter os erros de português da Carolina, o que foi incrível, porque se esses erros tivessem sido corrigidos, perderia-se muito da identidade e da força dessa narrativa, porque a Carolina só pôde estudar até os oito anos, mas ela sempre lia muito, ela buscava conhecimento, ela buscava vocabulário. E aqui a gente tem uma jogada muito interessante, que é, ela não escreve gramaticalmente correto, mas ela tem um vocabulário incrível, e ela usa palavras que eu nem sabia que existiam, ou que eu nunca usei, e que são, digamos, rebuscadas, porque ela lia muito, ela buscava o conhecimento da forma dela. Enfim, falo mais sobre esse livro no vídeo dele, que ainda não saiu, aguardem, mas é um livro importantíssimo e que todo mundo deveria ler. Aí temos o quarto livro que eu li no mês de março, e que eu achei que ia segurar o meu mês inteiro, porque é um calhamaço e todo mundo dizia que ele era difícil. 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, nessa edição maravilhosa da Record, e eu tinha colocado esse livro na categoria um livro de realismo fantástico, do Desafio Fabuloso, teoricamente eu deveria ter lido em fevereiro, mas eu esqueci, e eu peguei pra ler ele em março pensando, vai ser meu último livro do mês, porque eu vou demorar pra ler, mas não, eu li esse livro super rápido, eu devo ter lido em uma semana, ou menos que isso. É um livro muito legal, muito gostoso, eu morria de rir. O Gabriel Garcia Marques realmente tá, assim, no melhor dele quando ele escreve esse livro. É uma história realmente de realismo fantástico, é uma loucura. Eu lembro do meu pai falando que esse livro era coisa de gente doida, porque aqui o Gabriel vai trazer a história de uma família em que praticamente todos os homens têm o mesmo nome, né, que são Aureliano e Arcádio. É Arcádio? Deixa eu conferir, eu já esqueci, eu sou péssima com o nome. Aureliano e Arcádio. Então aqui a gente tem muitos Aurelianos e Arcádios de diversas gerações, e ele vai contar a história deles de forma não linear, então ele fica mudando de personagem o tempo todo, e a gente fica, meu Deus, calma, de que Aureliano ele tá falando, de que Arcádio ele tá falando agora, mas é uma história muito legal. Os personagens são muito interessantes, eu adorava acompanhar a saga de cada um. E a história de Macondo, né, que é a cidade fictícia que foi fundada pelo primeiro José Arcádio, e que vai ser pano de fundo de toda essa história, até a última pessoa da família, né, que aí vai ser onde a família vai acabar. É uma história muito boa, muito engraçada, uma trama de família, e de personagem, eu diria também, porque ele vai explorar bastante cada um dos personagens, e que tem realmente um monte de toques bizarríssimos, e muito divertidos. Eu amei muito esse livro. Quinto livro que eu li no mês foi o Não Falei, da Beatriz Bracher, que foi a escolha do Lê a Mulher de Fevereiro, aqui de Curitiba. Foi um livro que eu não gostei, mas assim, a mesma coisa com Desonra, ele é bom, só que eu não gostei. Mas ele também é um livro importante, porque a Beatriz resolveu, através de um personagem, fazer um pequeno retrato de uma época, né, que era a época da ditadura aqui no Brasil. E é um livro que tá cada vez mais necessário, visto que o brasileiro é meio péssimo em história, e parece que tá querendo voltar pra lá, mas não vamos nos estender nesse assunto. É um livro importante, é um livro difícil, ele é um livro que tem uma narrativa complicada, não é aquele livro que você lê de bobeirinha, não é aquele livro que você lê fácil. Mas a discussão do Lê a Mulher, isso foi muito, muito interessante, muito importante, e, enfim, eu acho que cada vez mais a gente devia buscar histórias, que retratem esse período político nosso, pra gente dar uma acordada. Afinal de contas, o povo que não se interessa pela própria história, ou que não a estuda direito, está fadado a repetir os mesmos erros, e, infelizmente, parece que a gente tá indo por esse caminho. Depois de Não Falei, eu peguei, então, Simon vs. Agenda Homo Sapiens, que eu gostei tanto, 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 que ele furou a fila, e eu já postei vídeo sobre ele, e já fiz também um livro versus filme. Eu amei esse livro, ele foi o perfeito YA que me fez voltar pra minha época de quando eu lia YA's apaixonada, lá pelos meus, sei lá, 17, 18 anos, porque eu realmente amei esse livro. Eu fui transportada pra lá, e, de repente, eu tava com vontade de abraçar o Kindle, e saber o que ia acontecer, como se eu realmente tivesse aquela idade de novo. É um livro gostoso, cheio de representatividade, uma história de comédia romântica no colegial, pra ninguém botar defeito, os personagens são carismáticos, o Simon é muito fofo, e, enfim, a autora escreveu uma história deliciosa, que ainda tem a responsabilidade de falar sobre normatividade, né? Tanto heteronormatividade, quanto branconormatividade, porque ela vai discutir a questão de você ser homossexual, a questão de você ser negro, mas tudo isso sem precisar levantar bandeiras com muita ênfase, e, sim, com leveza e com uma história gostosa por trás. Enfim, é realmente um livro nota 10, e que eu recomendo pra todos os adolescentes, e que... Ai, que livro apaixonante! O próximo livro que eu li no mês foi Verônica Decide Morrer, do Paulo Coelho, que eu coloquei na categoria Um Livro que Contém o Nome de Uma Pessoa no título. É do Paulo Coelho, eu só tinha lido Brida no ano passado, e eu gostei muito. E uma amiga minha tinha falado que Verônica Decide Morrer, era um dos favoritos dela, e eu fui com muita sede ao pote, eu não gostei tanto. É um livro bom, mas eu gosto muito mais de Brida. Aqui em Verônica, o Paulo vai retratar, através de uma personagem que ele criou, uma fase da vida dele, que foi quando ele foi internado repetidas vezes em um hospício pela família. Então, através dessa Verônica, que seria um alter ego dele, ele vai apresentar uma história que se passa em manicômios, e que também vai tretar com a normatividade. Aqui a gente vai ter passagens muito interessantes, onde se discute o que realmente é a loucura, e o que realmente não é. Por que tal coisa é considerada normal, e tal coisa não é. A gente vai ter aqui, principalmente, três personagens, a Verônica, o Edward, e uma que eu esqueci o nome, porque eu sou péssima em nome, que vão ter problemas diferentes, e estar no hospício por motivos diferentes. E através, principalmente, desses três, a gente vai, então, entrar nessa temática de o que eles estão fazendo ali, será que eles merecem estar ali, o que é ser normal, o que é que não é, o que é ter vontade de morrer, e por quê. Enfim, é uma história densa, é uma história interessante. Enquanto um livro, eu não gostei muito, mas foi questão de gosto mesmo, e falaremos mais sobre ele no vídeo, sobre ele, que um dia vai sair. E aí, o último livro que eu comecei no mês de março, e que eu não terminei no mês de março, foi Tudo que Nunca Contei, da Celeste Ng. A mesma coisa que aconteceu com Simon vs. Agenda Mo Sapiens, eu não tinha vontade de ler, até que, de repente, eu tinha uma vontade louca de ler, e aí eu coloquei ele no Kindle, e eu li, mas a maior parte dele eu li em abril, então ele não vai entrar nesse fechamento. Só fica registrado que eu gostei bastante dele, que eu já espero grandes coisas da Celeste Ng. E então é isso, pessoal, espero que tenham gostado desse fechamento, um pouco atrasado, comentem aqui embaixo se vocês já leram alguns desses livros, e vamos conversar, porque conversar é a melhor parte. Não esqueça de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, se dá um joinha, se curtiu, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E se você se interessou por algum desses livros, e deseja adquiri-lo, compre pelos meus links da Amazon, você não paga nada mais por isso, e eu recebo uma pequena comissão, que me ajuda a estar sempre adquirindo novos livros, e fazendo mais conteúdo aqui para o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!